Motorista de caminhão desvia de carro, perde controle e atinge poste em cheio na Grande Natal. Se inscreva no nosso canal e ative o sino para você receber sempre todas as nossas notificações e deixe seu like. O motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um carro que atravessava uma avenida em Nova Parnamirim, na Grande Natal, e atingiu um poste em cheio na manhã desta terça-feira, dia 22. O caso que foi registrado por câmeras de segurança aconteceu por volta das 9h40, em Nova Parnamirim. O motorista do caminhão, que tem 50 anos, teve escoriações e passa bem. Aqui é Leandro Ferreira para o canal Motorista Leandro Ferreira. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho